E aí meus queridos, hoje estou aqui com essa Xtreme 2 O defeito dela é o seguinte, o cliente reclamou que às vezes ela liga, às vezes não liga Você aperta para ligar aqui, às vezes ela não liga Você aperta de novo, ela não liga, aperta de novo, não liga Agora, se você pega e aperta Aí ela liga Isso daqui é um sintoma muito fácil Que você vai poder resolver na sua casa simplesmente com uma atualização Vou estar ensinando aqui para vocês como fazer a atualização Caso vocês não saibam ainda O primeiro passo é vocês estarem fazendo o download do aplicativo JBL por table Você vai achar aí na sua loja do aplicativo, seja ela Play Store ou iOS E vai estar colocando para atualizar E eu vou atualizar aqui e vou mostrar para vocês aí Se vai funcionar ou não Está quase atualizado aqui Vamos fazer o teste Vamos ver se ela vai ligar Apenas um clique Ela já ligou normalmente Já conectou com o meu celular De novo desligamos Ligou normalmente Caso você queira resetar a caixa Você vai segurar a tecla mais e a tecla pause Juntos por alguns segundos Ela vai desligar E já estará resetada Deixa o seu joinha E se inscreva caso eu ajudei Temos aqui também agora o recurso do Valeu Aí embaixo E se você quiser contribuir de alguma forma Com esse trabalho Ficaria muito feliz aí com a sua colaboração Fechou? Um abraço a vocês e tchau, tchau Um abraço a vocês